Alô, tribo folclorando! Eu sou Acácio Souto. Pra galera, aqui é Marcos Freitas. E hoje, hoje é dia de parte 2. Parte 2 de que, Marcos? Da origem da vida sobre as diferentes mitologias. É isso, sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. Os antigos egípcios possuíam vários mitos da criação, que mudavam de acordo com o território. Um desses mitos conta que tudo começou a partir do oceano chamado Num, de onde surgiu Atum, que era um ser sem gênero que possuía um olho que tudo vê. Atum então criou Shu, o deus do ar, e Tephnut, a deusa da umidade. Falando de olho que tudo vê, eu só me lembro dos seus anéis. É, né? Esses dois deuses foram encarregados de criar a ordem no meio do caos. E para isso, eles criaram Jeb, a terra, e Nut, o céu. Quando o céu foi levantado acima da terra, a ordem no mundo se formou. Mas Shu e Tephnut acabaram se perdendo na escuridão. Atum removeu o próprio olho e o enviou para procurar os seus filhos. Quando enfim eles foram encontrados, ele chorou. E onde essa lágrima caiu na terra, surgiram então os homens. No início dos tempos, todos os espíritos da terra estavam adormecidos, inclusive o sol, a luz e as estrelas. Mas um dia, o grande pai de todos os espíritos despertou a mãe sol. E quando ela abriu seus olhos, um grande e forte raio de luz atingiu a terra. Então, a mãe sol foi enviada à terra para espalhar a semente da vida, chamada Guruari. Ela andou por todas as direções, fazendo crescer plantas por onde passavam. O sol também adentrou nas cavernas escuras nas encostas das montanhas, despertando espíritos e insetos. O gelo, que foi então derretido, a partir disso foram criados rios e riachos. Então, a mãe sol criou pássaros, cobras, lagartos e outros animais. Depois de criar todas as criaturas, ela as reuniu e instruiu elas que vivessem de forma pacífica na terra. Terminando seu trabalho, ela retornou para o céu. Os seres viviam em paz, era uma maravilha. Mas logo depois, começaram uns a sentirem inveja dos outros. Então, a mãe sol resolveu dar um poder peculiar para eles, o poder de mudar de forma para o que eles quisessem. Mas ela não ficou satisfeita com o resultado, pois os animais começaram a mesclar suas formas. Ela então decidiu que ela mesma iria criar novas formas. Então, deu a luz ao deus Estrela da Manhã e à deusa da Lua. Eles tiveram duas crianças que foram enviadas à terra. E essas duas crianças se tornaram os nossos ancestrais. No início, as pessoas e os animais viviam abaixo da terra. Junto com Kaang, o Senhor da Vida. Todos viviam de forma pacífica, quando Kaang começou a planejar as maravilhas que ele ia colocar na superfície da terra. Ele então criou uma árvore gigantesca, com ramos que se estendiam por todo o globo. E no seu centro, ele fez um buraco que levava até o lugar onde ele vivia com as pessoas e os animais. Quando ele colocou tudo o que desejava na terra, levou o homem até esse buraco. As pessoas se reuniram ao redor da árvore e ficaram impressionados com aquele novo mundo. Kaang também começou a ajudar os animais a saírem, de modo que todos acabaram indo para a nova terra. Kaang então reuniu a todos e os instruiu para que vivessem em paz. Mas, ele também deu um aviso, uma regra, que não podiam fazer nenhuma fogueira, ou então um mal ia se afligir sobre eles. Mas durante a primeira noite, quando o sol se pôs e tudo ficou escuro, as pessoas ficaram com medo e não conseguiam enxergar como os outros animais. Em desespero, os humanos acenderam uma fogueira, desrespeitando o aviso de Kaang. Os animais então ficaram assustados e correram para a montanha. Depois disso, os homens e os animais nunca mais voltaram a se comunicar como antes. Como diz o professor Nelmar Nepomuceno, os mitos não são histórias falsas. Os mitos tentam explicar algo a partir do conhecimento de um povo. Yamandu inspira e quando sopra o seu alto, a existência simplesmente acontece. Uma vez, Yamandu assoprou e nasceu Kwarasi de dentro de si mesmo. Então Kwarasi criou Tupan, que se pôs a dançar e cantar na imensidão de Yamandu e foi criando mundos e mundos. Tupan criou a mãe terra, que flutuou ali no universo em forma de uma serpente. Essa serpente começou a seguir em frente, seguir em frente até que se arredondava, se arredondava cada vez mais. Enquanto ela ficou totalmente redonda, ela então estagnou. Então Tupan olhou e começou a desenhar em seu corpo montanhas, planícies, florestas e rios. Logo em seguida, ele criou Yanderuvussu para continuar o trabalho de criação. Yanderuvussu subiu a montanha e entrou numa gruta. Lá ele encontrou uma serpente. Então ele perguntou à serpente, pode me ensinar sobre a terra? E a serpente respondeu, eu sou o espírito da terra. A serpente fez com seu corpo o corpo humano com barro. Entra aqui e você aprenderá sobre a terra. Junto a este corpo tem meus dons e você poderá criar as coisas. Preste atenção no que dizes, cuidado com a sua fala. Ele ia andando, ia falando e quando chegou diante de um rio, ele falou Aruanã, Pirarucu, Tambaqui. E então ele continuou caminhando e falou o nome de plantas e o nome de outros animais. E esses animais foram sendo criados do nada. Jacaré, jararaca, tatu, capivara, todos esses animais começaram a ser criados do nada. Mas quando chegou na margem de um rio, ele olhou para o seu reflexo e falou Cunhantaim Porã. E dali surgiu a primeira mulher. Ela se fez ali e lhe fez companhia. Mas logo ela disse, nossa, você só fez coisas cinzas. Então ela falou coisas coloridas como Esperança, Joaninha. Seria bom que tivesse mais gente aqui, ela pensou. E então ela foi na floresta e pegou uma semente de cada árvore e colocou em uma cabaça. Ela começou a cantar e vários sons surgiram. Quatro povos se formaram, todos oriundos das sementes da natureza, a nação humana. Vocês são sementes da mesma floresta, que possui raiz no mesmo chão, que é alimentada pelo mesmo suco e a mesma luz do céu. Lembrando que você pode ter ouvido uma história similar a esta, mas com algumas variações, com outros nomes. Isso acontece, galera, pela antiguidade da história e pela diversidade dos povos que acreditam em suas versões. E essa história, ela tem como base, está aqui embaixo a pesquisa que foi feita, base em livros, escrito principalmente por indígenas. Então é isso, galera. A gente fica por aqui, dá o seu like, comenta se você gostou. E é isso, se você já sabia de alguma dessas histórias, da origem da vida, de algumas mitologias, é isso. É isso aí, galera. Deixe seu comentário, lembre de clicar no gostei, cliquem no gostei, beleza? E lembrem-se de clicar no bendito sininho aqui do lado, para você não perder mais nenhum vídeo nosso, beleza? Está aparecendo alguns vídeos aqui na tela, se você quiser conferir outros vídeos do canal, é só clicar. E a gente fica por aqui, folclorando! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho